você motorista que ficou nesse vídeo preste muita atenção em tudo que será falado aqui não avança o vídeo porque se você avançar você vai poder correr o risco de perder alguma situação e você não vai conseguir entender você vai ter que voltar de novo vai perder seu tempo eu sei que seu tempo é muito valioso nosso tempo na uber é muito valioso mas perca esses minutinhos porque é de suma importância pra você e outra compartilhe esse vídeo para outras pessoas outros motoristas assistirem e também saber o que vai ser falado aqui é muito importante é de suma importância galera não pula esse vídeo não aperta e saia não assista até o final que é de suma importância pra você e muito obrigado por você ter assistido até aqui e assista até o final que vai ser muito importante e muito bom pra você coisa que de repente você não saberia então você entrando aqui nesse canal você vai ficar sabendo de muitas coisas importantes pra você valeu galera fico com Deus um abraço e assista o vídeo aí até o final que é muito importante pra você veja assiste aí ainda o fato de um motorista arcar com as despesas do veículo na realidade é talvez a face mais perversa das condições impostas pela empresa para o trabalho via aplicativo uber galera beleza prazer meu nome é denis sou seu motorista aplicativo aqui no rio de janeiro beleza então galera nós motoristas temos ou não temos vínculo empregatício empregatício com a uber temos ou não temos fala aí sim ou não então galera eu vou ler aqui duas reportagens motorista não tem vínculo de emprego com a uber isso em janeiro então vamos lá motorista aplicativo não tem vínculo de emprego esse é o entendimento da décima câmara do tribunal regional do trabalho da décima quinta região que negou o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício de um motorista que presta serviço pela uber segundo o autor os serviços prestados a uber obedecem os requisitos da pessoalidade não eventualidade onerosidade e subordinação que constitui o vínculo empregatício ele afirmou que sempre esteve sujeito às diretrizes e ao poder disciplinar da uber que atua como uma empresa de transporte o colegiado destacou que as provas mostram a total falta de ingerência da empresa na forma da prestação de serviço executando pelo autor o que deixa clara a ausência de subordinação jurídica um dos principais requisitos do vínculo de emprego a decisão resaltou que são vários os elementos que induzem a empresa a essa segura conclusão em primeiro lugar o próprio autor afirmou em seu depoimento pessoal que não recebeu nenhuma orientação quanto ao modo de trabalho tendo tomado o conhecimento apenas por vídeos disponíveis na internet as quais assistiu espontaneamente para entender o modo de trabalho além disso ele mesmo afirmou que tem liberdade para recusar ou não as viagens debate da uberização o reconhecimento ou não do vínculo de emprego entre motorista da uber ainda é controverso na justiça em minas gerais o juiz março toledo conçalves da 33ª vara do trabalho em belo horizonte aprofundou-se em conceitos sociológicos históricos e legais para decidir que há vínculo de emprego nesses casos a empresa foi condenada a pagar férias 13º horas estes e adicional noturno o juiz cunhou o termo uberização como um conceito de relação danosa ao trabalhador quando o caso subiu de instância o tribunal regional do trabalho da 3ª região reformou a decisão e não reconheceu o vínculo para a relatora desembargadora maria estela álvares da silva campos a impessoalidade na relação entre motoristas e uber fica claro pelo fato de que outra pessoa pode dirigir o mesmo carro sendo que basta um cadastro no aplicativo para isso o trt que atua em são paulo também já decidiu não reconhecer o vínculo com informações da assessoria de imprensa do trt-15 então agora vamos ver o outro beleza então galera e agora saiu no dia 16 de agosto agora de 2019 falando que o trt-3 reconhece que motorista da uber é empregado sim da uber então a gente vai ler aqui também para vocês entenderem tá então vamos lá analisando os autos do processo número gigantesco aqui decidiu o tribunal regional do trabalho da terceira regional trt-3 possua décima primeira turma e pela primeira vez nessa corte que o motorista da uber é empregado a redatora do voto vencedor é a juíza ana maria espicalcante reconheceu o órgão turmário que o motorista não exerce as atividades possui iniciativa e conveniência não se auto organiza nem deixa de se submeter ao controle da empregadora trata-se de típico contrato de adesão com empresa previsão de que o motorista é obrigado a aceitar os termos e condições nele estipulados de forma percuciente a decisão enfatiza que a uber seleciona os motoristas estabelece as regras inclusive quanto aos carros que deverão ser utilizados na prestação de serviços recebe reclamações de usuários e decide sobre elas e pode reduzir o valor da corrida o que empaquita diretamente na remuneração do motorista além disso destacou outro aspecto importante a denotar a subordinação o motorista somente toma ciência do destino escolhido pelo usuário quando o recebe em seu veículo e dá o comando de início da corrida o motorista é de fato subordinado aos comandos eletrônicos da empresa disparados sem uma conotação de ordem pessoal de forma indireta sendo feitos por algoritmos exatamente para buscar afastar a aplicação da legislação trabalhista e a incidência do artigo 9º da CLT bem como a previsão do artigo 6º da CLT segundo o qual os meios telemáticos e informatizados de comando controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídicas aos meios pessoais e diretos de comando controle e supervisão do trabalho alheio efetivamente trata-se de trabalho efetuado por conta de outrem com fixação unilateral do preço do trabalho em que a própria precificação é um instrumento de controle bem sutil e eficaz a ausência de liberdade na estipulação do valor do trabalho prestado pelo próprio motorista de aplicativo o afasta completamente da condição de autônomo sendo que a relação fática existente não se aperfeiçoa a nenhuma das figuras contratuais civis e ou comerciais na realidade como decidido no acórdão trata-se de relação de emprego todas as condições que exurgem do contrato realidade existem entre as partes consideradas em seu conjunto apontam para a presença dos cinco elementos fáticos jurídicos configuradores da relação de emprego artigo 2º 3º e 6º da CLT se há pontuação a partir da avaliação não se trata de uma simples empresa que conecta o passageiro ao motorista há controle sobre a atividade exercida de uma forma sofisticada inclusive a avaliação do motorista realizada pelo cliente da corrida busca assegurar um padrão de qualidade dos serviços no interesse da empresa Uber se isso fosse feito no interesse do motorista ele teria acesso às avaliações individuais e não somente a uma média as avaliações buscam em última rátio o controle da empresa sobre os motoristas e o trabalho realizado e da forma como são realizadas trata-se de controle na sua máxima extensão que a Uber quer exercer e exerce o controle via algoritmo com a participação dos clientes do serviço de transporte é a pedra de toque no exercício da subordinação em tempos virtuais e na nuvem a Uber não é mera plataforma intermediária nem um agente de conexão e muito menos somente uma empresa de tecnologia trata-se de serviço de transporte inclusive conforme o entendimento firmado recentemente pelo Tribunal de Justiça Europeu acordo no processo C-474-15 é que eu C-2017-981 mesmo que o motorista trabalhe para outro aplicativo tal fato por si só não impossibilita a configuração do vínculo empregatício pois a exclusividade não está inserida no rol dos elementos caracterizados do emprego além disso, a flexibilidade de horário não elimina a subordinação conforme o artigo 62 da CLT e ainda, a recusa da oferta de trabalho também não descaracteriza a subordinação conforme disposição expressa do artigo 452-A S3 da CLT tem cada coisa esquisita aqui, difícil de ler pra caramba ainda, o fato de um motorista arcar com as despesas do veículo na realidade é talvez a face mais perversa das condições impostas pela empresa para o trabalho via aplicativo Uber com isso, transfere para um empregado o risco do negócio pois sendo uma empresa que fornece serviço de transporte deveria ter veículo para tal ou remunerar por aluguel o veículo de propriedade do motorista o veículo é uma ferramenta para a prestação do serviço e de transporte e para a realização do real objetivo social da Uber face às características e considerações acima fáticas e também jurídicas é possível dizer que o vínculo de emprego existe sim seja na era da máquina, seja na era da nuvem a incidência do direito do trabalho nas relações empregatistas sempre foi e é medida da justiça afinal, o trabalho não é uma mercadoria e a organização econômica deve ser subordinada ao princípio de justiça social declaração da Filadélfia de 1944 portanto, a primeira decisão do segundo grau do TRT da terceira região pela sua décima primeira turma que reconhece o vínculo de emprego entre o motorista e a Uber já está incluída no rol das decisões históricas da corte mineira inclusive e especialmente por garantir o acesso à justiça pela via dos direitos sociais trabalhistas aos motoristas uberizados então galera, o que eu li ali que eu achei muito interessante que poderia sim realmente acontecer isso é a Uber pagar uma taxa de aluguel para os motoristas porque usam o nosso espaço veículo, quatro rodas, o nosso carro para transportar os passageiros então a Uber tinha que também deixar uma gratificação como uma taxa de aluguel para nós motoristas porque a Uber entra sem nada e a gente entra com tudo ou melhor, a Uber entra com o aplicativo não é sem nada, ela trabalhou, ela estudou, ela fez pô, beleza, show de bola mas nós temos o nosso carro damos o nosso tempo se arriscamos na rua e não temos nada se rouba o teu carro você fica sem nada não tem uma ajuda jurídica uma ajuda financeira para você recuperar ou ter um valor para trabalhar ou perder o carro não te dá nenhuma cesta básica vamos dizer assim para você sustentar a sua família durante os dias que você está sem trabalhar, sem carro então eu achei muito interessante isso aí de nós motoristas termos sim um vínculo implicatício tanto com a Uber, com a 99 como os aplicativos de transporte agora só falta relatar como nós iremos adquirir isso se for suspenso, se for banido como nós iremos pegar isso esse valor aí de ter sido mandado embora vamos dizer assim e da forma que nós somos lesados isso aí tinha que ser tudo muito mais explicativo mas ainda está no começo então já é algo então você que foi mandado embora você, cara joga na justiça entra na justiça para requerer os seus direitos já que nós agora temos os nossos direitos vinculados então preste atenção valeu galera então sinto muito aí do vídeo ter ficado muito longo mas foi algo para explicar bem direitinho a vocês e vocês prestem atenção galera compartilha esse vídeo aqui a gente está vinculado com a verdade a gente não fala mentira então a gente quer mostrar mostrar para vocês o que realmente nós somos o que nós fazemos eu rodo tem muitas pessoas que falam você nem roda não sabe eu rodo sim eu trabalho sim então galera compartilha esse vídeo aí para a quantidade maior de motoristas que você conhece tanto aqueles que ainda estão vinculados a Uber e como aqueles que já foram banidos da plataforma tá beleza galera se você não me segue no Instagram me segue lá é Uber no Rio oficial beijos e até o próximo vídeo fique com Deus aí um abraço e até a próxima